Esse ano, devido à pandemia que mudou um pouco a rotina de todo mundo, tivemos que transformar as nossas atividades de presenciais em atividades online. E, para tanto, nos preparamos através de uma série de treinamentos para manter a nossa excelência didática e o nosso compromisso com a aprendizagem da língua italiana. Um primeiro semestre já passou nessa modalidade online, nesses cursos, através da plataforma Zoom. Foi um semestre importante, foi um semestre onde os nossos alunos tiveram um desempenho ótimo, podendo trabalhar em casa, no conforto e na segurança das próprias residências. E, assim, nos preparamos para enfrentar o próximo semestre, semestre que começará em breve, já em setembro. Por isso, nos convidamos a participar dos nossos cursos. Esperamos por vocês! Tchau! Tchau! Tchau!